Está no ar o história em dois minutos. No ano de 1994, o São Paulo iria disputar a Copa Comembol, mas também teria que disputar vários outros campeonatos. Então, a diretoria, juntamente à Tele Santana, decidiu formar um time de garotos para disputar especificamente a Copa Comembol, com o comandante Muricy Ramalho, e esse time ficou chamado como Expressinho Tricolor. Olha, o primeiro desafio da Copa Comembol não foi fácil. Nós pegamos de cara o Grêmio, e o primeiro jogo em Porto Alegre foi 0x0. Aqui no Morumbi, no jogo de volta, também 0x0. Bom, pênaltis, né? E no final das contas, o São Paulo se classificou. Nós ganhamos por 6x5 nos pênaltis. Ah, e tem um detalhe muito legal nos pênaltis. O gol da vitória foi feito pelo nosso goleiro, Rogério Semi. Na fase seguinte, nós pegamos o Sporting Cristal do Peru. O primeiro jogo, nós ganhamos aqui no Morumbi por 3x1. E tem uma curiosidade muito legal nesse dia. O São Paulo, o mesmo São Paulo, mas agora comandado por Tele Santana, iria disputar também uma partida no Morumbi, horas depois desse jogo do nosso Tricolor. Foi um jogo no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. E adivinha o placar? Também 3x1. E outra curiosidade muito interessante desse dia, o Juninho fez o gol contra o Sporting Cristal, jogando pelo time do Expressinho Tricolor, lá no Morumbi. E, horas depois, jogou com o time de Tele Santana contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Foram dois jogos no mesmo dia e horas de diferença. O segundo jogo contra o Sporting Cristal, lá no Peru, terminou em 0x0. E nós avançamos para a semifinal da Copa Comembol, onde pegamos o Corinthians. Pois é, o primeiro jogo foi lá no Pacaembu, mando do rival. E nós ganhamos por 4x3. Na segunda partida, nós perdemos por 3x2. Resultado? Penalidades máximas. Que nós ganhamos novamente com o gol do garoto Rogério Ceni. Nós conseguimos chegar até a final contra o Penharol. O primeiro jogo foi aqui em São Paulo, no Morumbi. Bom, o Penharol saiu na frente. Isso foi meio chato. Mas o São Paulo virou o jogo. Ganhou por... Um, dois... Seis gols! Foi uma vitória de seis a unha. Aí a gente foi lá para o Uruguai e perdemos lá por 3x0. Mas como a vantagem de gols era gigantesca, nós saímos com o título. O Expressinho Tricolor revelou vários jogadores, isso é verdade. Mas também revelou um grande técnico, Muricy Ramalho. E dentre esses jogadores estavam Bordom, Pavão, Denilson Show, Caio Ribeiro, Juninho, KT e vários outros craques. Inclusive, Rogério Ceni. E essa é a história de garotos que foram jogar um campeonato internacional contra times profissionais e venceram trazendo mais um título para o nosso São Paulo.